Pois bem, quem conhece o 21GIP sabe da atividade deles e principalmente nesse final de ano que todos se unem nessa festa solidária que é a distribuição de balas por toda a região, por todas praticamente as quatro regiões de Matão são cobertas aqui com o Marcos e também com o Anderson que fazem parte desse grupo. Marcão, chegando aí essa data, as doações chegam, mas se vierem mais balas para ser doadas, para engrossar o que você já tem, sempre bem-vinda. Olá pessoal, saudades, mais um ano o 21GIP está fazendo o Natal Solidário, no dia 22 nós vamos sair em carreata com todos os GIPs dos integrantes do grupo distribuindo bala para os quatro cantos da cidade e esperamos que seja mais um ano lindo como foi o ano passado. Marcão, e a molecada, a criança, espera mesmo esse dia, né? Espera, fica correndo de bike, de a pé, tem criança que corre o trecho todo atrás dos GIPs, toda iluminada, é uma festa bem legal. Olha, nós estávamos me falando, né, que no Natal passado teve gente, menino de bicicleta, que acompanhou o trajeto inteiro aí, né? Sim, com certeza. Não só de bicicleta, como correndo atrás, foi uma maior festa. A gente enfeitamos GIPs, deu em torno aí de uns 35 a 40 GIPs para mais, né? Para mais. E esse ano vamos cada ano mais melhorar e fazer a população alegre, né, feliz. E a gente vamos sair daqui do ginásio esporte, né, às 19h30, subindo a avenida e vamos passar em 25 ruas e avenidas de Matão. Fazer em todos os bairros de Matão. Sim, inclusive finalizando no centro. E estamos correndo atrás aí, que é em sentido de dar uma crementada aí nas doações da bala e aí a gente vai estar direcionando caso sobrar para alguma entidade e estamos aí para ajudar e ver a população feliz. GIPs todos enfeitados? Todos enfeitados. Sai o barro? Sai o barro. Entra as luzes? Entra as luzes, entra as luzes aí para dar uma clareada na nossa noite aí. Vai sair aqui gordo também, rapidinho, também engrossando, né, essa fileira aí. Fazendo volume, fazendo volume. Não, legal, mais um ano aí nós estamos, né, tentando fazer um Natal bonito, né, especial aí para a criançada. Pegar, enfeitar os gips e tal e sair aí para o carreato aí, distribuindo as balinhas. Que vale é o clima de Natal, né? Isso, lógico, lógico. É isso aí. Então, fala uma coisa, quem quiser ainda doar balas, né, como é que as pessoas devem fazer? Os interessados. Quem quiser estar doando bala, pode trazer aqui na Cromax e deixando com o batato, com alguém aí da loja. E será bem gratificante para nós e para a população, né? Mas essa atividade do Natal é apenas uma do final de ano. Vocês estão programando uma que já é tradicional também, né? Que é a saideira, né? Sim, com certeza. A gente faz a última do ano, a gente dá o nome, né, que é a última trilha do ano e reúne todos os jipeiros. Ah, e lembrando, quem tiver o seu jipe ou sua caminhonete que quiser participar que não está no grupo, também pode chegar aqui e acompanhar a gente que vai ser bem recebido. A partir das 19h, sai às 19h, né? É, a carreata nós marcamos para 19h30, mas chegando até às 19h e acompanha a gente no trajeto. Fala um pouco, de uma forma resumida, o que é ser jipeiro, né? Para quem não conhece ainda, né? Para quem não teve oportunidade. Cara, quem tem a experiência de ir uma vez, está todo mundo de prova aqui, a maioria que foi, hoje tem seu jipe. É muito gratificante, é gostoso, é divertido. Você desliga do mundo, vamos dizer. É uma paz, você entra na semana renovada, porque é muito bom, cara. É demais. Você perde horas ali, às vezes você fica de duas, três horas enroscado num barro, e vai todo mundo, e suja todo mundo, e é sensacional. Parece que é uma loucura, mas é uma loucura legal, né? Saudável. Saudável, saudável. Recomendo então, vô? Vixe, muito bom. Fala uns 15 anos só que anda, só. Legal, bom. Vou botar aqui o batata. Batata, então, quem ainda quiser fazer a doação de bala para ser distribuída no dia 22, né? Ainda dá tempo, né? Exatamente. Nós reunimos nossa turma, a galera do jipe é muito unida, você sempre acompanha dos nossos pedágios, arrecadação de fralda, tudo. E, mais uma vez, o 21 Jipe conseguiu já arrecadar uma boa quantia de bala. E quem quiser estar doando mais bala, fazer um Natal melhor ainda para as crianças, pode deixar aqui na Cromax Tintos, ou entrar em contato com qualquer um dos 21 Jipe, que são muitos integrantes e acho que alguém conhece pessoal, e fazer um Natal legal. Bom, jipe é aventura, mas também é solidariedade, né? Exatamente. A gente tem a nossa diversão, o nosso lazer, tudo, mas, pelo menos umas três vezes por ano, a gente faz uma arrecadação, ou de fralda, ou de leite, ou de alguma coisa, e está sempre ajudando alguma entidade da cidade. Ajuda-se que passa o caso da cidade. Obrigado.